Ele voltou, ele tá de volta. Vinícius Leite é do Papão. Fala galera do Toro Tático, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou Alessandro Amorim, a gente tem mais um quadro aqui do canal Currículo Toro Tático. Quadro que a gente analisa todas as contratações, tanto de Remo e de Paissandu. No vídeo de hoje a gente vai falar de um jogador muito especial, que já passou por aqui pelo estado, é o Vinícius Leite. Vinícius Leite passou em 2019, 2020, fez uma boa passagem, jogou muita bola naquele time do Hélio dos Anjos, fez uma parceria de sucesso com o Nicolas e agora ele tá de volta, em 2023. Três anos depois, muita coisa passou, né? Então, bora dar uma olhadinha aqui nos números, principalmente, né? Nesse vídeo a gente vai dever um pouquinho os vídeos, né? Muito por conta do último vídeo que a gente fez aqui no canal, acabou caindo na questão de copyright, né? Então a gente vai dever os vídeos aqui dos lances dele, mas a gente vai focar principalmente na questão dos números. E por ser um jogador que a gente já conhece, a gente vai focar mais na questão de números, comparativos, né? Tanto com jogadores do atual elenco, quanto o do Marlon, né? A gente vai chegar nesse tópico aí do Marlon. Então, bora para as imagens, para a gente já começar a falar. Vinícius Leite, né? Passou em 2019 e 2020. Foram 64 jogos com a camisa do Paissandu, 9 gols, 14 assistências, quase 5 mil minutos em campo. Dá uma minutagem aí de 53 jogos, né? Então foi muito importante no período que ele passou aqui pelo Paissandu. E agora a gente vai falar do ano passado, né? O ano passado, que foi um dos piores anos da carreira dele, né? Depois que ele saiu do Paissandu em 2020, né? Passou pelo Havaí, disputou a Série B de 2021. Em 2022, né? Subiu com o Havaí para a Série A, Sarrafa aumentou. Acabou que não foi muito bem aproveitado aí pelo time do Havaí na Série A em 2022. E acabou sendo emprestado para o Novo Horizontino na Série B de 2022. Aí vocês estão vendo os números, né? 24 jogos, 967 minutos, né? Dá uma minutagem aí de aproximadamente 11 jogos. Não participou em gols, né? Vocês estão vendo que está zerada a questão de gols e assistências. Uma média de 0,9 chances criadas a cada 90 minutos. Depois a gente vai ver um número do melhor momento da carreira dele, né? Que foi no Paissandu. A gente vai ver o comparativo em relação a essas chances criadas, né? Finalizações pouco mais de 2 a cada 90 minutos. Gribles certos, 1,7 e cruzamentos certos, 0,3. Números muito abaixo do que a gente está acostumado a ver no Vinícius Leite, né? Fez boa temporada em 2020 pelo Paissandu e 2021 também pelo Havaí. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos números do Vinícius Leite em relação aos atuais atacantes do elenco, né? Ou seja, Bruno Alves e o Robert Hernandes, né? Que é que estão disputando mais jogos. Aí esses são números dos últimos 20 jogos, que eu acho que é uma boa margem para a gente comparar, né? De forma mais justa em relação a esses treinos, né? Por exemplo, Vinícius Leite não jogou tanto em 2022. Bruno Alves jogou bastante pelo Remo, mas pela Ponte Preta já não jogou tanto. Robert Hernandes, né? Jogou bastante pelo Deportivo Tátila, né? Então a gente pega esses últimos 20 jogos para fazer uma comparação mais justa, né? Então a gente está vendo aí, ó. Na minotagem, Vinícius Leite, ano passado, isso pega também os jogos desse ano, né? Pelo Vila Nova, mais os jogos do Novo Horizontino ano passado, né? Se a gente for comparar, minotagem bem abaixo em relação ao Bruno Alves e ao Robert Hernandes, né? Não marcou gols, não marca gols há muito tempo, né? Não marcou gols em 2022, não marcou gols em 2023. A gente está vendo nos gols esperados, né? Bem parecido com a produção do Bruno Alves e bem abaixo do Robert Hernandes, né? Robert Hernandes, lá na Venezuela, tinha essa veia mais de definição, né? A assistência, né? Bem menos em relação aos demais do atual elenco, né? Deu duas, principalmente foi esse ano, né? Com a camisa do Vila Nova, né? E nas assistências esperadas, né? A gente está vendo a produção deles, né? Até produziu um pouquinho mais em relação ao Robert Hernandes, né? Mas ainda fica abaixo nessa questão de assistências esperadas, né? Muito por conta do ataque do Vila Nova também não ser tão eficiente assim. Aí a gente já viu as chances criadas a cada 90 minutos, né? Aí a gente pega aquele número da imagem anterior, né? Na passagem dele pelo Novo Horizontino e Havaí. Já tem um acréscimozinho, né? Em relação ao que ele estava jogando ano passado pra esse ano, né? Já está com uma média aí de uma chance criada a cada 90 minutos, né? Mas ainda bem abaixo em relação ao Bruno Alves, né? Bruno Alves tem um volume de jogo muito melhor nos últimos 20 jogos. Finalizações. Vinícius Leite até finaliza bem mais com o Bruno Alves, né? Se a gente for fazer uma média, uma comparação, né? Nesses últimos 20 jogos. Vinícius Leite tá um cara mais de definição do que propriamente de construção. Coisa que era até inversa, né? Quando ele esteve por aqui pelo Paissandu, né? Um ponto certo vai ficar abaixo do Robert Hernandes, né? Porque no Deportivo Tátil, o Rei Hernandes tinha mais essa veia definidora, né? E dos livros certos, né? Tem um aproveitamento um pouquinho maior em relação ao Robert Hernandes. E abaixo do Bruno Alves, né? Bruno Alves tem muito forte esse jogo de um contra um, né? Muita explosão física e tudo mais. Bruno Alves leva vantagem nesse sentido, né? Então a gente já tá vendo que Vinícius Leite não chega num bom momento se for comparado com os atacantes do atual elenco, né? Então, vem baixo em relação ao 2022. Em relação aos atacantes do atual elenco também, um pouquinho abaixo, né? Mas se a gente for pegar o auge do Vinícius Leite, né? Aí tá aqui, ó. 2020. Foi o grande ano dele, né? Com a camisa do Paissandu foram quatro gols, nove assistências, né? Pouco mais de 29 jogos. E uma minutagem aí de quase 90 minutos por jogo, né? 82. E aí é o que eu faço. A comparação, né? Com o Marlon. Galera que é antiga aqui no canal, né? A gente fez um currículo total tático do Marlon na época que o Vinícius Leite saiu do Paissandu, né? E a gente fazia essa pergunta, né? Se o Marlon era o substituto do Vinícius Leite, né? E meio que eles tinham um estilo de jogo parecido antes do Marlon chegar, né? Tanto que quando ele chega no Paissandu naquela época de 2020 ele se encaixa rapidamente ali no ataque junto com o William Barros junto com o Nicolas, né? Foi o encaixe até mais rápido, mas a melhor versão do Marlon foi justamente ano passado, né? Mais de definição, mais letal, né? Como a gente está vendo aqui nas estatísticas, né? Foram 16 gols ano passado com uma produção aí de 11 gols esperados, né? Então ele fez 5 gols a mais do que se esperava das finalizações dele, né? Além de 7 assistências e uma média ali de 0,7 chances criadas, né? Tanto que o Marlon, antes dessa última temporada, né? Tinha essa média de chances criadas até um pouquinho maior e a de finalizações um pouquinho menor, né? Então foi o Marlon foi se moldando e ano passado foi o ano que ele explodiu tanto que ele foi vendido para a Europa na negociação mais cara da história do Paysandu, né? Mas o Vinícius Leite, na época, né? Teve ótimos números, né? A gente está vendo aqui, né? 4 gols, 9 assistências e produção de assistências, né? Se esperava que ele desse 15, né? Naquela época do ataque do Paysandu, né? O Paysandu produzia muito, mas perdia muitos gols, né? E naquele ano o Vinícius Leite poderia ter dado bem mais assistências do que ele realmente deu, né? Ele deu 9, mas se esperava que ele desse 15, né? Era um jogador muito criativo na época do Paysandu, né? Então, se a gente for comparar o auge dos dois, né? São jogadores muito diferentes, né? O Vinícius Leite um pouquinho mais construtor tanto que quando ele jogou na época com o Nicolas, né? Formou uma parceria muito interessante, né? Que o Nicolas era aquele cara de referência, de finalização enquanto o Vinícius Leite, aquele meia que jogava pelo lado esquerdo, né? Ele era muito bom nesse sentido, né? De construção. Mas são jogadores diferentes mas o Vinícius Leite também chega com essa questão de substituir talvez o Marlon, né? O Paysandu não teve essa reposição com esse atacante pelo lado esquerdo pra essa temporada, né? Vinícius Leite talvez chega com essa missão aí de substituir o Marlon que até agora a gente está vendo que ninguém se firmou nesse ataque, né? Nem Robert Hernandes, nem o Vicente nem Alex Matos nem Stefano Pinho, né? Então, essa última vaga no ataque do Paysandu, né? Tá vaga por enquanto, né? Então, o Vinícius Leite contratado, né? Ao que tudo indica ele deve chegar pra assumir essa titularidade e formar aí o ataque badalado aí do Paysandu que tá prometendo por enquanto, né? Vinícius Leite, Bruno Alves e Mário Sérgio, né? E a gente falou do Nicolas, né? Mário Sérgio também tá numa ótima fase oito gols em oito jogos, né? E pode ser que o Vinícius Leite cresça de produção, né? Com centroavante de referência, mas de definição e de repente editar esse tipo de jogo dele como foi em 2020 quando ele jogou do lado do Nicolas, né? Então, aparentemente tem tudo pra dar certo a contratação do Vinícius Leite, né? Em condições normais é um baita jogador comparando aos atacantes do atual Elenco, né? A concorrência, ele leva vantagem, né? Os jogadores que eu comentei, né? Vicente, Alex Matos, Robert Hernandes, Stefano Pinho Vinícius Leite tá bem à frente dessa galera, né? É um jogador acima da média pensando em Série C mas tem um grande problema talvez na contratação dele, né? que é a fase dele, né? A gente viu nos números anteriores, né? Pela passagem dele no Novo Horizonte no ano passado não foi boa a passagem dele no início desse ano, né? Pelo Vila Nova não foi nada boa, né? Então é um jogador que chega em baixa e quer se recuperar aqui no Paysandu Paysandu também tá apostando na recuperação do jogador aposta na última passagem dele em 2019, 2020 que foi muito boa e tá contando com com esse retorno de jogador pra ver se recupera junto com o Paysandu e é um Paysandu que não tá bem na temporada, né? Tá com problemas ali de meio de campo de construção de jogadas tá numa crise aí de três jogos sem vencer, né? Então acrescentando mais um talento nesse ataque do Paysandu tem tudo pra dar certo, né? A gente tá vendo que Mário Sérgio e Bruno Alves estão despontando ali como os grandes destaques nesse time do Paysandu de repente mais uma terceira peça desse ataque, né? Vai ser fundamental aí pro Paysandu de repente engrenar de vez aí na temporada e não deixar mais dúvidas em relação ao torcedor, né? Óbvio que o torcedor tá feliz da vida com a contratação do Vinícius Leite mas digam aí nos comentários o que vocês acharam gostaram da contratação? Vocês estão desconfiados ainda em relação à fase ruim do Vinícius Leite nos últimos anos? Ou confia que ele vai se recuperar aqui do Paysandu e vai comandar o Paysandu rumo ao acesso da Série C desse ano com esse ataque que tá prometendo, né? O que vocês acham também do ataque agora do Paysandu? Bruno Alves, Mário Sérgio e Vinícius Leite vai dar trabalho esse ano pra galera do Parazão e Série C também manda aí nos comentários e até a próxima!